A CIDADE NO BRASIL Desde o início da criação, o homem procura diversas formas de falar com Deus por orações. A oração é importante, portanto, todos os que querem seguir ao Senhor, sabe que a oração é parte essencial da vida cristã. Entretanto, poucos oram. E quando oramos, parece que lutamos para expressar a Deus. Embora possa parecer que a oração deveria vir em nossa boca como uma expressão confortável, para alguns ela é frequentemente difícil. Mas Jesus nos deixou o princípio de uma oração que devemos fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, nos ensinou assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, nos ensinou assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Agradecemos mais um dia de vitória E por tudo que temos conquistado Refirmado em sua fé A Jesus de Nazaré Clame com devoção Eleve o seu pensamento De um mau sentimento Que existiu no coração Aleluia Aleluia Ao nosso Salvador Jesus Jesus Nos ensinou assim Agradecimentos Para olhar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Enfeira nosso Que o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra Por o céu O pano nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos 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 Pois teu é o reino O poder O poder E a glória Pois teu é o reino O poder O poder E a glória Para todos sempre Amém Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL